O Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira, é o palco da 3ª edição da final da Taça da Liga de Futebol Feminino. Benfica e Braga encontram-se pela 2ª vez em finais, na 1ª a ser disputada com o público. Depois de Aveira e Leiria terem recebido as finais anteriores, à porta fechada, estima-se meia-casa no Marcolino pintado vermelho e branco para dar colorida à recente prova da Federação Portuguesa de Futebol, num jogo onde os bilhetes têm um preço simbólico e a receita será revertida para o hospital local. Agora venho a gastar a 3ª vez que o Braga tem que ganhar esta taça. É a única que não é revertida. E o Braga tem que ganhar 2-0. Olha, sou simpatizante do Benfica, também simpatizo com o Braga, mas, acima de tudo, sou simpatizante, um bocadinho ferranho do Benfica. E por ser o Benfica, e por ser dois clubes que me dizem alguma coisa, estou cá. Pá, espero que ganhe o Benfica, é evidente. É pá, 2-0, não precisa de mais. Ambas as equipas chegam a este jogo 100% vitoriosas na competição. As águias não registam qualquer baixa, já as guerreiras do Minho não vão contar com Vitória Almeida, que apontou 4 golos na prova. Baixa de peso na sequência da expulsão frente ao Sporting, na segunda mão das meias finais. É esperado um grande duelo que deixa frente a frente uma equipa que procura o título inédito e a vencedora das edições anteriores. O pontapé de saída está marcado para as 19h30 e vai ter como árbitro a Filipe Acunha, que conta com o auxílio de Catarina Campos no vídeo-árbitro.